Já divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Não entendo o meu próprio agir, Sendo a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, militam carne e espírito, Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo, já foi vendido como escravo, E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, Eu quero ser a sua casa, Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço, Mas quando estou em tua presença, O meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, Militam carne e espírito, Em uma guerra infindável, A qual eu não me rendo. Pois meu corpo, Já foi vendido como escravo, E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, Tenho prazer na sua lei, Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, Eu quero ser a sua casa, Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço, Pois quando estou em tua presença, O meu viver é transformado. Pois quando estou em tua presença, O meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, Eu quero ser a sua casa, Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço, Pois quando estou em tua presença, O meu viver é transformado. Eu passo a ser livre, Eu passo a ser livre pra viver, A tua vontade. Ao te conhecer, Todo o meu ser, Se enche de bondade. E reina o Espírito, Sobre a carne. E reina o Espírito, Sobre a carne. A ti eu vou clamar, Pois tudo vem de ti, Pois tudo vem de ti, Tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, Tu és a direção, O sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, Um novo amanhã, Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, A ti eu vou clamar, Pois tudo vem de ti, E tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, Tu és a direção, O sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, Um novo amanhã, Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, És tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, Onde encontro o meu refúgio. Jesus... Eis-me aqui... Jesus... Eis-me aqui... A ti eu vou clamar, A ti eu vou clamar, Pois tudo vem de ti, E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Tu és a direção, O sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, Um novo amanhã, Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, És tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, És tudo o que eu preciso pra viver. Onde encontro o meu refúgio, Eu me rendo aos Teus pés, És tudo o que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços, Onde encontro o meu refúgio. Jesus... Eis-me aqui... Jesus... Eis-me aqui... Eis-me aqui... Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, Tão bom pra mim. Antes de eu respirar, Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, Tão bom pra mim. O impressionante infinito, Ousado amor de Deus. O que deixa as noventa e nove, Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem mercê-lo, Mesmo assim se entregou. O impressionante infinito, Ousado amor de Deus. Eu... Charles Bell, Forrocentor, Forrocentor. Inimigo eu fui, Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, Tão bom pra 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 mim. Deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Mesmo assim se entregou Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria ações Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos O choro dura uma noite Mas com o dia vem o sol Jesus As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Minhas forças se vão Minhas forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 em minhas mãos Segura-me em minhas mãos Segura-me em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Eu seguro em suas mãos Segura-me em minhas mãos Mesmo abalado seguirei Nas batalhas eu direi Tua graça bastará Tua graça bastará Sobre fogo lutarei E sozinho não estarei Comigo tu irás Comigo tu irás Eu confio em Deus Nem esperarei Eu sei Meu Deus não se apala Deus está aqui E venceu por mim Eu sei Meu Deus não se apala Onde fores eu irei Sempre em ti confiarei Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor Tua voz me guiará e o Teu nome vou levar Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás Eu confio em Deus, nem me esperarei Eu sei, meu Deus não se abala Deus está aqui e venceu por mim Eu sei, meu Deus não se abala Aquilo que começou é fiel pra terminar Nunca falhou, não Sempre por mim lutará Minha esperança está em Ti, Senhor Eu confio em Deus, nem me esperarei Eu sei, meu Deus não se abala Deus está aqui e venceu por mim Eu sei, meu Deus não se abala Oh, 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 oh Eu sei, meu Deus não se abala Paz, encontrei a paz Os ventos cessarão ao ouvir Sua voz, mas que acalmou As ondas cessarão ao ouvir As ondas cessarão com poder Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Teu nome é luz e as trevas fugirão Não há outro nome igual Com teu poder pra sempre reinarás Não há outro nome igual Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, não temerei Teu nome é luz e as trevas fugirão Não há outro nome igual Com teu poder pra sempre reinarás Não há outro nome igual Teu nome é luz e as trevas fugirão Não há outro nome igual Com teu poder pra sempre reinarás Não há outro nome igual Não há outro nome igual Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, não temerei Jesus, não temerei Cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vir Se você for ficar Se você vier Se você vier Natural de Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho para o meu coração Eu busco sobre o natural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Toma meu coração Eu não preciso dele Toma as minhas mãos Se não for pra te sentir Toma as minhas mãos Tira ele de mim Ei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Oh, oh Oh, oh Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei Eu sei que tudo continua sendo bem Eu sei que posso sempre andar como ele Eu sei que seu amor é duradouro e é pra sempre Eu sei que seu amor é pra mim Mesmo que eu me encontre em meio ao frio Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Mesmo que eu não conhece Eu sei que tudo continua sendo bem Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que seu amor é duradouro e é pra sempre Eu sei que seu amor é pra mim Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me apalar, Teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim, tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me apalar, Teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá, Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá, Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permaneceram, O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permaneceram, O Teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me apagar, O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá, Teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com Ele, em todo o Seu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com Ele, com Ele sei pra onde eu devo ir E tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim, tudo que há em mim O teu amor, Jesus Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramam Assim que eu mudo minhas guerras Há uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramam Assim que eu mudo minhas guerras Eu creio que a morte venceu Minha voz levantarei em louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Pelo vale caminham junto a mim Pelo vale caminham junto a mim Pelo vale caminham junto a mim Certo de misericórdia e bondade Segue em mim Minhas armas são louvor e gratidão Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Eu creio que a morte venceu Minha voz levantarei em louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Chaves Ben & Forró Sector Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Jesus Deus nunca se afastou de mim Fui eu que quis andar sozinho Mas não consegui encontrar até Deus Me mostrar o caminho Viu o mundo cair do meu lado Então eu percebi o quanto eu sou amado por Deus Por Deus Por Deus Ele é Deus Ele é Deus Sobre todas as coisas Ele é Deus Sobre tudo o que respirar Ele é Deus E outro Deus maior não há Ele é Deus Sobre todas as coisas Ele é Deus Sobre tudo o que respirar Ele é Deus E outro Deus E outro Deus maior não há E outro Deus maior não há Deus nunca se afastou de mim Fui eu que quis andar sozinho Mas não consegui encontrar até Deus Me mostrar o caminho Viu o mundo cair do meu lado Então eu percebi o quanto eu sou amado por Deus Por Deus Por Deus Por Deus Por Deus Ele é Deus Sobre todas as coisas Ele é Deus Sobre tudo o que respirar Ele é Deus E outro Deus maior não há Ele é Deus Sobre todas as coisas Ele é Deus Sobre tudo o que respirar Ele é Deus E outro Deus maior não há Um outro Deus maior não há E outro Deus maior não há Charles Ben E forró Sento Forró Sento Não desista Pare pra pensar Pra pensar Não desista Não pare de lutar Não desista Não pare de adorar Que as promessas do Senhor Irão se cumprir na tua vida Parece impossível Essa situação E você pensa que não vai suportar Tanta tristeza Tanta solidão Você vai superar Você vai superar Essa luta está difícil Se tudo der errado Lembre-se 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 que o nosso Deus Está do seu lado Não desista Não desista Não pare pra pensar Não desista Não pare de lutar Não desista, não pare de adorar Que as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida Não pare pra pensar, não desista Não pare de lutar, não desista Não pare de adorar Que as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida Chaves Bento e Forró Certo Forró Certo Parece impossível essa situação E você pensa que não vai suportar Tanta tristeza, tanta solidão Você vai superar Se a luta está difícil, se tudo der errado Lembre que o nosso Deus está do seu lado Não desista, pare pra pensar Não desista, não pare de lutar Não desista, não pare de adorar Que as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida Não desista, não pare de adorar Que as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida Não desista, não desista, não pare de adorar Que as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Pela fé Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim Estou firmado Estou firmado em Cristo Estou firmado em Cristo Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim E pra louvar Comigo André André Baladrão André Baladrão E meu amigo Charles Vamos nessa fé que é bom demais Pela fé eu posso mudar E se eu possa Pela fé eu posso alcançar Pela fé eu posso mudar Pela fé eu posso viver Pela fé, pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé Pela fé Eu vou viver Pela fé Pela fé Sim Eu vou viver Pela fé Pela fé